A gente vai casar Não consigo pular, tô recém-operada E se eu pular ela vai mexicar os feitos Então gente, vamos casar Se você não assistiu o nosso vídeo de noivada Ele tá no card aqui Posso apontar? Vai, aponta Ali Junto com o casamento veio um monte de coisa Na nossa cabeça, tem muita coisa a se resolver Pra fazer um casamento, tipo a decoração O bolo, o vestido, a música A pista de dança, o lugar, a comida A comida é importante, o bolo As flores, o buquê, convites A minha roupa, a sua roupa, sapatos E pra gente não começar A pirar e também dar uma introdução Pra vocês dessa nova série que vai ter aqui No canal de casamento, onde a gente vai mostrar Tudo, 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 na nossa Organização e planejamento do casamento Perfeito pra gente, vai ser um desafio pra mim Porque eu sou uma pessoa péssima em organização Nada, ela tá alucinada Ela fica lá procurando um monte de coisa Pesquisando Ela escutou todo mundo que canta na internet inteira Ela não chegou e falou Vou contratar esse cara Eu vi 427 pessoas que cantam no site Mas a pergunta que não é que é calar Você me pediu em casamento Porque eu te enchi o saco por dois anos inteiros? Não, eu te pedi em casamento Porque eu já queria ter pedido em casamento há muito tempo Eu acho que a primeira conversa sobre Vamos casar e agora É uma das mais importantes Porque ela é que vai definir todo o passo que você vai tomar Todo o rumo que você vai tomar Pra que você não se arrependa depois E é muito importante Eu acho que as pessoas podem ter vários motivos pra casar Tipo, ah Quero casar pra esfregar na cara da minha família Eu quero casar porque eu quero herança desse veio Nossa, então tá Eu quero casar porque eu sempre sonhei E sei lá, tipo O vestido com uma cauda de 8 metros de comprimento E a gente? Por que a gente quer casar? Porque eu não consigo ver minha vida sem você Não, mas é verdade Pareceu zoeira, mas Eu não consigo ver uma vida sem você, mãe E eu não quero outra pessoa na minha vida Não ser você E eu quero ter filhos e mais cachorros Fora de casa Mais cachorros? Não, os cachorro... Não Eu quero ter só os filhos, então E uma casa ali Tá bom Mas é porque você é a pessoa que me completa nesse mundo E eu te amo tanto Ai, eu quero te socar de amor Bom, eu acho que todas nós que sonhamos em casado Desde a nossa infância Porque tem gente que não sonha em casar e tá tudo bem, né? A gente já tem algo desenhado na nossa mente Só que aí, eu sinto que quando a gente decide que vai casar Parece que a gente esquece das coisas que a gente sempre sonhou E a gente começa a seguir tendência, moda e não sei o que lá E por que isso é o certo E começa a seguir meio que uma etiqueta de casamento, sabe? Como se tivesse um passo a passo Uhum E não pudesse mudar É tipo, você não pode fazer um casamento se você não tiver isso E a gente não quer ir pra essa vibe assim Porque a gente conversou muito sobre o que é o dia do casamento pra gente Então, na primeira vez que você parar e sentar e pensar Eu vou casar Você tem que ser totalmente sincera com você Com o que você sonhou O que você acha importante Quais são as suas prioridades Se você quer um casamento milionário Já tem que começar a juntar o dinheiro Se planejar e tudo mais E a gente pensou bastante Pra mim, por exemplo O dia do casamento é um dia que eu quero que seja muito feliz É uma festa nossa A gente tem que aproveitar ao máximo E a gente tá convidando nossos amigos pra curtirem esse momento com a gente Então aí já elimina aquele fato de Ah, eu estou fazendo isso Porque os convidados vão achar isso, isso e aquilo Eu tô fazendo isso Porque senão a galera vai sair falando mal Gente A galera vai sair falando mal Dependendo de quem você convidar É É natural Mas no final eu nem vou saber se elas falaram mal, sabe? Eu vou saber o que a gente lembra Então é importante foto Foto é importante Foto é importante Aí a gente tem que pensar Já que a prioridade é o nosso momento Em coisas que poderiam nos desgastar E a gente não quer que desgastem Por exemplo O fator financeiro A maioria dos casais brigam Quando chegando perto da data de pagar o casamento E isso leva o nível do casal num estresse muito alto E você tem que pensar Se vale a pena toda essa dor de cabeça A gente achou uma pesquisa Que mostra que quanto mais o casal gasta Na aliança, na festa Mais eles tendem a se divorciar Quando a gente vai casar Eu não sei no estado de vocês Mas aqui no Paraná Funciona assim Você vai lá fechar teu contrato Aí ele fala assim Ah, pra você alugar o local é tantos mil Você pode pagar 30% agora Pra reservar o lugar Aí você fala Nossa, 30% é nada Você vai lá Ou não, né? Ou é bem pesado já Aí você vai lá e fecha todo mundo Você fecha lugar Decoração Comida Vestido E tudo mais Pagou 30% E você não foi fechando tudo ao mesmo tempo Entendeu? Se você vai casar daqui um ano Você vai fechando as coisas no decorrer do mês Só que 30 dias antes do casamento Pelo menos aqui Tudo tem que estar quitado O casamento não acontece com dívida Então 70% do que restou Você vai pagar 30 dias antes do casamento E você vai pagar tudo de uma vez É por isso que as casais brigam então? Sim Então a gente vai fazer as coisas do jeito que a gente gosta Tentando economizar o máximo possível Até porque quanto mais você economiza no casamento Mais você tem dinheiro Para viajar depois Gente Um casamento bonito e lindo e memorável Não precisa gastar fortunas, entendeu? E é isso que eu quero trazer aqui pra vocês nessa série Eu e a Gi a gente tem ótimas memórias Porque nosso primeiro aniversário junto a gente fez uma festa Porque ela faz no dia 23 de maio Eu faço no dia 29 de maio A gente pegou uma data no meio lá e fez uma festa junto No jardim da casa da vó da Ju Com uma casa que é mal assombrada Uma casa mal assombrada E a gente foi lá e encheu de pisca-pisca Eu peguei uns lençóis, umas almofadas E fiz umas tendas A gente fez um varal de fotos numa parreira de uva Era muito pequeno Tinha umas 20, 30 pessoas E foi lindo, cara Eu fiz o bolo A gente fez copinho de gelatina Igual de festa infantil Assim, cor de arco-íris Ficou muito vibes E a gente tem ótimos momentos daquele dia A gente não gastou quase nada com aquela festa, né? No nosso casamento A gente já entrou em consenso Porque a gente percebeu que tinha estilos de peça Que a gente sonha que são muito parecidos E a gente definiu isso pelo Pinterest Temos uma pasta no Pinterest Que a gente vai deixar o link aqui embaixo Se vocês quiserem ir lá Ver todas as nossas referências O que a gente entende por casamento E o que tem por vir por aí Você pode entrar nesse link aqui embaixo Desde quando a gente começou a namorar Eu já queria casar com ela Então no primeiro momento que a gente se olhou e falou Meu Deus, eu quero casar com essa menina A gente se olhou e falou A gente vai casar um dia Isso é certeza A gente só não sabe quando vai ser o melhor momento Pra isso acontecer A gente foi correndo pro Pinterest E fez uma pastinha lá Com todas as referências de fotos De casamento que a gente queria E a sorte que a gente teve É que os nossos estilos Se bateram muito, né? E eu acho o Pinterest Uma das melhores redes sociais Pra você encontrar referências Sobre qualquer coisa Principalmente o casamento Porque ele tem um sistema de busca muito bom Onde você pega uma foto E você começa a arrastar E você acha fotos parecidas com aquela Então você vai meio que entrando numa teia Assim das suas ideias E vai conseguindo encontrar Umas coisas muito legais A gente montou nossa pasta Inconscientemente no decorrer dos anos E a gente parou e falou assim Beleza, então é isso aí É, assim que vai ser nossa festa Então coisas que são certas Vai ser ao ar livre se não chover Graças a Deus A gente tá em Curitiba, né? Tem uma grande chance É Ou vai ser na chuva Bom, eu acho conceitual Conceitual As fotos vão ficar lindas Contando que sua maquiagem Não fique borada Querida, minha maquiagem é de qualidade Vai ter muita luzinha Pisca, pisca A gente vai começar a encomendar Os pisca, pisca agora já A gente não precisa nem de decoração Só os pisca, pisca Já fez a festa inteira Mas eu gosto muito de flores Então eu faço questão Que tenha bastante flor Só que não precisa ser das flor, cara Pode ser, tipo, flor do campo A gente pode catar as flor da BR Tá ligado? Aqueles maços Nossa A gente vai fazer isso É, uma samambaia Muita planta vai ter nessa festa Porque é usar o sapatão, né, gente? A gente gosta de plantas Plantinha e pisca, pisca Plantinha, pisca, pisca e gato Quem disse que não tem kit game, né? Pra você visualizar A nossa festa É basicamente lembrar Do casamento do crepúsculo Vai ser aqui Só que sem tanta ostentação E, nossa, imagina Quanto custa aquele tanto de orquídea Caindo no teto Meu Deus É tipo uma versão Escopo da ideia É Não, na verdade Não é tão parecido Não tem nada a ver É só porque é no meio da floresta E eu sou vampiro Exatamente Sendo assim A gente espera uma cerimônia Uma festa pequena Com poucas pessoas Eu queria fazer com 50 pessoas Mas aí a gente começou A escrever ali E falou que com 50 pessoas A gente não ia conseguir convidar Nem a nossa família direito, né? Então Vamos fazer Nas 70, 80 pessoas E isso é muito triste Na verdade Porque a lista de convidados É uma das partes Mais difíceis do casamento Porque sempre vai ter A pessoa que vai ficar magoada Porque você não chamou ela E isso é muito triste E a gente gosta de muita gente É, a gente conhece muita gente A gente conhece muita gente E a gente queria convidar Muita gente Mas às vezes é aquela pessoa Que a gente tem um carinho Uma admiração Mas não tem um contato Todo dia E tudo mais Então A gente vai ter que Convidar Aí tem a família Que fala Tem que convidar Todos os tios Todos os primos Tatar, tio Sei lá E você viu aquela pessoa Quando você era criança Mas se você não convidar A família vai brigar Porque vou falar Que falta de consideração Viu que a filha do fulano Casou, não convidou Gente Mas a gente poderia Tá chamando um amigo Que a gente tem muito mais Afinidade e contato, né? Eu acho que a questão De você fazer uma lista De convidados Não é você agradar os outros E evitar briga Eu acho que você tem que Convidar pessoas Que você realmente quer muito Que estejam com você Nesse momento Eu já comecei a fazer Da minha parte Tá doendo de coração Já de fazer essa lista Eu tô adiando Enquanto eu posso É porque assim Família, por exemplo Tenho quatro tios Tenho seis primos A quem tem dois pais Três irmãos Cinquenta mães Deixa minha mãe ouvir isso Ela vai ficar muito brava Cinquenta tias Cinquenta madrinhas Então se a gente chamar Cinquenta madrinhas E todos os primos A gente não vai ter Nem os melhores amigos Também pra chamar Então vai ser muito difícil Fazer essa lista Eu vou adiar também Mas isso não significa Que a gente não goste de você Se você não vier no nosso casamento Você viu como a gente tá nervosa A gente tá repetindo isso Sabe? Tipo, pelo amor de Deus Não leva pro lado pessoal Se você tá vendo esse vídeo Sabe? Eu acho que eu vou até botar O título desse vídeo é Porque eu não te convidei Pro meu casamento Me perdoa Recapitulando as coisas Que são importantes Pra você começar A planejar seu casamento Saber por que você tá casando Fazer uma pasta no Pinterest E definir o estilo E pensar em primeiro lugar Na sua experiência No dia do casamento E não se deixar estressar Casamento é uma festa do casal É importante ter aquilo Que as duas pessoas gostam Do jeito que elas gostam Por exemplo Eu acho que se a gente Comer uma comida chique E um bifezão Com um monte de coisa Tipo, vai ser legal E eu gosto de comer Mas não vai ser tão legal Da gente contar Sei lá Pro nossos netos Um dia De que no nosso casamento Tinha pizza, cachorro quente Beijinho e brigadeiro Então É isso que vai ter Independente de qualquer coisa A nossa festa Vai ter aquilo Exatamente que a gente gosta Uma festa de casamento Não é uma festa Pra agradar as pessoas Ou pra mostrar algo Pras pessoas Ou pra qualquer coisa Uma festa de casamento É uma celebração do amor E isso tem que estar Em primeiro lugar As pessoas tem que sair Do casamento Falando Nossa Foi muito lindo Deu pra sentir o amor delas Eu chorei muito Ou alguma coisa assim Ou não Tipo assim Nossa Olha o tanto de rosa Que ela usou Caramba Deve ser muito rica Eu acho que não é essa A visão que a gente quer passar Tem um site E não é público Não é público A Ju que achou E ela falou assim Eu achei um site incrível Aí eu falei Nossa É incrível mesmo A gente tem que mostrar pro pessoal O nome do site O nome do site é casamentos.com.br A gente achou aleatoriamente Ele é de graça Você consegue fazer uma página Só pro seu casamento Você consegue fazer lista de convidados Você consegue achar fornecedores Você consegue achar músicos Fotógrafos Ele dá uma lista de fornecedores por região Então se a gente tá em Curitiba A gente procura sei lá Fotógrafo em Curitiba Ele vai dar aos fotógrafos que atendem essa região Esse vídeo Ele não é um vídeo planejando casamento Se a gente começar a fazer o planejamento Antes de ter essa conversa franca uma com a outra Ter a noção de o que vai ser o casamento Vai ser muito difícil Abrir mão de algumas coisas Ou saber o que é prioridade pra gente E o que a gente quer viver nesse momento E eu acho que no decorrer do processo A gente vai acabar se perdendo no meio do caminho E falando Meu Deus Então é isso Até o próximo vídeo